Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Colocando a mão no seu coração, do seu coração para o coração da mãe, sendo das nossas atenções, das nossas motivações, carregado das nossas intenções, também está o nosso coração. Por quem você quer rezar hoje? Qual é a prece, o pedido que você traz? Lembre-se das pessoas aí presentes, de perto ou de longe, é a oração que nos une. Vamos rezar então todos juntos, colocando a nossa prece. Coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor, nós somos vossos filhos, guardai-nos com amor. Guardai em vosso amor materno, Mãe Aparecida, todos os seus filhos e devotos queridos, todos aqueles que amam, contribuem generosamente com esse santuário, com a missão evangelizadora que ele tem. Você que faz parte da nossa família, campanha dos devotos, diariamente é o nosso compromisso rezar por você. Você é benfeitor, você é amigo, você ajuda, você partilha. Parabéns porque isso é fraternidade. Os nossos projetos sociais, mantidos pela campanha dos devotos, constrói gente. Está aí, campanha da fraternidade, mais uma ação. 0-300-210-1210, rezamos com quem ligou para nós, deixou a sua prece. A Ângela das Graças Garcia Leão, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela reza por sua saúde, de toda a família em especial, e pelo aniversário do neto, o Lucas Alves de Castro Garcia Leão, e também pede pela alma de Heitor de Souza. Rezamos também com a Sebastiana Aparecida Rodrigues Soares, de Unaí, Minas Gerais. Ela reza por sua saúde, a proteção dos seus filhos Danes, Dairon, o seu esposo Moisés, e a sua mamãe, a Inês. Rezamos também com a Fernanda Pazin Foutran, de Tietê, no interior de São Paulo. Ela reza por recuperação da saúde de seu pai José Foutran, e por todos da sua família. Colocamos a sua intenção também aqui, viu, minha querida? Rezamos também com as intenções que chegam pelo nosso WhatsApp, e colocamos a prece da Mara Priscila, de Uauá, na Bahia. Bom dia, minha querida. Ela pede oração para o esposo Marcos da Silva Oliveira. Ele sofreu um acidente de moto há dois anos atrás e perdeu os movimentos. Então, que a mãe Aparecida possa interceder a seu filho Jesus Cristo por ele. Obrigado, e por toda a sua família, viu, Mara Priscila, de Uauá, na Bahia. A Emanuele é lá de Campina Grande, na Paraíba. Bom dia, minha querida. Ela pede oração pela família, em especial pela saúde da avó Severina, que está em cima de uma cama. Que Maria passe na frente. Amém, Emanuele. Paciência e todo cuidado aí com a vovó, viu? A Marta Rodrigues é de São Paulo, capital. Bom dia, querida. Ela pede oração pela filha, a Tuane, que tem um cisto no cérebro. Rogai por ela, mãe Aparecida. Amém, Marta. Vamos rezar. A Maria das Graças é de Flores, no Pernambuco. Bom dia, querida. Ela pede oração para a irmã Heloísa, para o pai Newton, que estão com problemas de saúde, e também oração por todos da família. Amém, Maria das Graças. Nossa Senhora proteja todos vocês, viu? E por todas as intenções que chegam para nós aqui também. E nós vamos falar com os devotos queridos aqui. Bom dia, minha querida. Bom dia. Qual é o seu nome, de onde você veio, com quem você veio, quais são as suas intenções? Meu nome é Alice Pereira, eu sou da cidade de Felisburgo, do Vale do Gitionha, mas estou junto com a Romaria do Padre Queimado, porque meus sobrinhos moram nos Estados Unidos e me convidaram para vir. Estão aqui Marcos, Simone e Cristiane. Que bacana. Eu estou com eles e também aqui com a amiga Mercedes. Que é internacional. Que é internacional. E ela faz parte da nossa equipe, então eu queria colocar como intenção toda a equipe do Padre que veio conosco, e que está nos orientando, nos levando a conhecer a Aparecida do Norte. É a sua primeira vez aqui? Não, é a minha quinta vez, mas conhecer mesmo foi agora. Está aproveitando agora. Porque pela oportunidade que tive. Já vim agradecer grandes graças. Eu não andava e tive acidente também e graças a ela eu estou aqui. Amém. Aqui de fato é o lugar das bênçãos e das graças. Pois é. Eu queria colocar também pelas intenções das tragédias mundiais, de modo especial por todas as crianças, por todas as mulheres que sofrem violência, para que Nossa Senhora abençoe, dando luz e força pelo nosso Brasil, para que possa encontrar o caminho e a paz. Amém. Vamos pedir sim. E também por todos vocês de Aparecida do Norte. Obrigado, querida. Agora tem mais uma devota que vai dizer o seu nome, de onde veio e vai colocar a sua intenção também. Bom dia. Bom dia, padre. Nós somos de Braço do Norte, Santa Catarina. Viemos o meu marido, a minha cunhada, o meu irmão Clésio. E a gente quer pedir pelas nossas mães, a Dona Sebastiana e a Dona Mariquinha, e assim abrangendo toda a família, todos os filhos. E pelo meu filho, Davi, e pelo meu outro filho, Gabriel, que já está com Deus. A intenção que ele seja muito acolhido lá. Coloquemos, então, as intenções de vocês, das suas romarias. Coloquemos a sua intenção. Todos os nossos pedidos, então, no coração materno de Maria. Vamos rezar juntos? Oh, mãe querida, acolhei e intercedei por nossas súplicas. Suba aos céus nosso clamor, como prece em louvação. Suba aos céus nosso clamor, como prece em louvação. E assim rezamos, Senhora Aparecida, protegei as crianças e os adolescentes, guiai a juventude, orientai os namorados e noivos, abençoai nossas famílias, os teus devotos, intercedei por todas as mulheres, visitai os que estão presos, guiai os viajantes, ajudai os trabalhadores, e socorrei os desempregados. Rezemos? Por isso pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, Deus de amor, ouvi-nos. E que o Senhor aumente em nós o Seu amor, nos convertendo. Por isso rezamos, do jeito de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oh Mãe, protegei nossos lares, Maria, clamamos a vós. Oh Mãe, amparai os idosos, Maria, clamamos a vós. Oh Mãe, dirigi nossos jovens, Maria, clamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. A Mãe Aparecida lá no céu roga a Deus por nós. E como melhor e mais perfeita discípula da palavra, nos ajuda a cada dia a bem viver a palavra de Deus. Queridos, com a sua Bíblia na mão, hoje nós vamos rezar um versículo do Salmo 24. Reparem bem como a palavra nos fala da bondade do Senhor. Diz assim o versículo do Salmo, quem tem mãos inocentes e coração puro, quem não corre atrás de vaidades e não jura falsamente, este obterá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, o seu Salvador. Vivendo segundo a vontade de Deus, contaremos com a sua bênção. Nós transformaremos as situações. Deus nos quer em comunhão, plena, profunda, íntima, com Ele e com o meu irmão, com a minha irmã. Queridos, este é o caminho da nossa salvação. e podemos sentir então que Deus nos ama muito. Temos que corresponder a este imenso amor, confiar nele, perseverar na oração, pedir coisas boas para Deus, para que a sua graça, a sua maravilha, a sua bênção e a sua justiça aconteçam entre nós. Para isto, rezemos e nos revistamos sempre mais da palavra de Deus. É assim a novena de Aparecida, é bênção que desce a terra que chega ao seu coração. E é momento agora da bênção. Você está aí com o seu copinho de água, você que já está fazendo o almoço, hoje é a bênção do alimento, quinta-feira. Jesus é o pão da vida eterna, nosso alimento que não perece. Pega o seu pão de cada dia para ser abençoado também. Que a gente possa, inspirados na campanha da fraternidade este ano, ver, sentir compaixão, é sofrer com o outro, é ser solidário, é ser generoso, é ser fraterno, é pensar no próximo, é ser sensível com aquele que não tem o pão de cada dia. Cuidar da vida. Políticas públicas que favoreçam oportunidades de trabalho para todos, para que possam ter o seu sustento digno e garantido. Vamos pedir essa bênção então? Página 125 do seu livrinho Deus Conosco, dia a dia, da Editora Santuário. Você tem aí a bênção da água. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Ó Pai de bondade, derrame a sua bênção sobre esta água para que ela nos proteja e renove em nós a fonte viva de vossa graça, para que sejamos livres de todos os males e tenhamos um coração purificado para receber a vossa salvação. Que assim seja. Amém. E pedimos a bênção para o nosso alimento de cada dia, que a vossa divina providência continue prevendo, sustentando o necessário na mesa de todos. Deus e nos faça fraternos e solidários com aqueles que não têm o que comer. Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. E que venha essa bênção que dá paz aos corações aflitos, que dá esperança aos que estão sem coragem, que dá luz aos que passam por noites escuras, que dá alívio aos que estão doentes e que dá alegria aos tristes. Por intercessão da Senhora de Aparecida, nosso perpétuo socorro, Padroeira do Brasil, a Mãe de Jesus, que venha sobre todos nós, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.